Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal. Boa tarde, barra, boa noite a todos. Uma ótima virada de ano, com muita paz, saúde e prosperidade. Peço a sua inscrição, porque aqui é assim, saiu notícia. A gente corre e informa para vocês. É só você vir aqui nesse botãozinho aqui embaixo e inscrever-se no canal, que vai ajudar muito a gente a trazer mais vídeo, a trazer mais conteúdo. O Willian, lateral direito do Cruzeiro, entra aí na pauta no Botafogo. A matéria está lá no Fogão Nect. Quem assinou a matéria foi o site Goal. Então aqui é assim, plantão de Natal, plantão de Ano Novo. A gente vem, corre e informa para vocês. E o nome da vez é o lateral direito, o Willian. Eu já vi alguns jogos do Cruzeiro e gostei muito do Willian. Acho o jogador muito bom na parte defensiva e também tem a parte ofensiva, que também ele é um bom jogador. Agora, se realmente vai fechar, se o Botafogo vai conseguir avançar com essa negociação, a gente vai acompanhar, a gente vai atualizando para vocês aqui no canal. Peço a sua inscrição, porque a gente precisa muito. Quanto mais você se inscreve aqui no canal, mais a gente vai deixando vocês por dentro e por tudo nesse universo do Botafogo. Valeu? É só uma rapidinha para a gente vir aqui, conversar, falar sobre o Botafogo, sobre o novo Botafogo para 2024. Então quero saber se vocês gostam da contratação desse jogador. deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal, eu ia falar no Natal. Valeu, tamo junto, um abraço, beijo grande, qualquer novidade a gente volta, independente da hora. E até o próximo vídeo. Valeu!